Começando mais um episódio em busca do líder do campeonato, o Peixe. A distância que já foi de 10 pontos, hoje é de apenas 1. Calendário tá cheio, temos o jogo agora contra o Sport, vamos pegar o Botafogo. A janela vai fechar, temos que decidir se renovamos com o Inter ou deixamos pra lá e talvez pode até pintar uma nova oferta. Além disso, tem o Atlético Goianiense e teremos o Náutico pra fechar. E tudo isso saberemos hoje o adversário das quartas de final da Libertadores. Depois do hat-trick no último jogo, o Perebinha tem 14 gols e é o líder isolado na artilharia do campeonato. Então fala, molecada, Geração Gamer chegando com mais um episódio. Chega explodindo esse botão do like e hoje tem Perebinha. Bora bater 1.500 e garantir o próximo episódio o quanto antes. Pra quem é novo, seja muito bem-vindo. Já ativa o sininho, já estoura aí, mano, com vontade. O like que eu já disse, né? E me siga lá no Instagram pra gente trocar uma ideia marota. Bora pra cima. Perebinha tá on, moleque. Ele tá querendo o jogo hoje. Bola rolando pra cima do Sport Recife. Já vamos passar aqui, ó, na boa. Já pediu cruzamento o Perebinha. Nossa, furamos, mano. Ele escorregou na hora de tentar a finalização. Perebinha encosta. Dá o tapa. Vamos ver o que ele vai fazer. Cruzamento na medida. Grande defesa do goleiro. O adversário. Bola ataca o Inter. Perebinha encosta. Vamos lá pra tentar o corte pra chegar no chute. Marcação foi inteligente demais. Pode ter mais uma chance aí pro Colorado. Perebinha passou recebendo. Linha de fundo. Marcação tá em cima. Segura ela. Rente a linha. O cara parou, véi. E não deixa a gente tomar a bola. Que bizarrice foi aquela. Perebinha consegue jatar o time ali na frente. Vamos arriscar um chute de longe. Carrega essa marcação. Veio. Dá o tapa ali. Bati pro gol. Explode na marcação. Perebinha busca de novo. Pede bola mais atrás. Marcação deles, cara. Tá pegando firme ali. Não deixa a gente chutar de longe. Vamos tentar agora. Botou na frente. Caiu. Tá parado. Já temos seis minutos de acréscimo. Era pra ser apenas um. Perebinha cavando faltas. E normalmente quando ele cava é gol na cobrança. Bora ver agora. Quem vai bater essa... Bateu bem demais. Tá dentro. É gol de falta toda hora, véi. Incrível. Paulo Vitor dessa vez. E olha a cobrança por outro ângulo. Nem tão no canto foi. É que, mano, a Konami apela demais nessas faltas. Seja pra gente, seja pro adversário. Continuamos o segundo tempo. Pressionando pra em busca do segundo gol. Bom, limpou a jogada. Bateu em cima da marcação. Tem bola aí de escanteio pro Inter. Tô ligado que vai ser difícil lançar. Mas vamos correr ali, mano. Tentar antecipar esse cruzamento. Vem muito aberto. Perebinha de cabeça no canto. Uma jogada de dois toques ali, mano. Um escanteio curto. Que acabou deixando a marcação livre pro Pereba. Mas ele já passou muito perto de fazer o primeiro de cabeça. Mas até agora, nada de nada. Inter vem. Vamos pedir lançamento na medida pro cara. Vai, Pereba limpo. Caiu de maduro. Ele vai dar pênalti. Não, simulação do... Ele deu pênalti. Ele deu mais um pênalti pro Perebinha no campeonato. Ele já sofreu uns 20, mano. A gente tinha uma sequência bizonha lá de 3, 4 pênaltis perdidos. Mas fizemos aí, se eu não me engano, no último episódio. E vamos tentar fazer mais um. Perebinha, o cobrador oficial. Eu tô chutando agora alto, mano. Segurando pra cima. Deu bom naquele. Vamos ver nesse. Vai, Perebinha. Chute alto pra tentar... Na trave. Não, mano. O Perebinha não nasceu pra bater pênalti. Ele não nasceu pra isso. Torceda quer mais gol. A gente já perdeu um pênalti. Pode custar caro se o Sport empatar esse jogo. Então tem que ir no sapatinho, mano. Tentar o drible. E cavamos outra falta. Olha como os jogadores do Sport perderam a paciência com a arbitragem. Num momento que a gente sofreu, cara. A falta aí, literalmente, todo mundo foi reclamar com o juiz. E uma coisa que, mano, sei lá se foi falta. Foi mais uma dividida ali, no meu modo de ver. Mas vamos lá, né. Deu falta, a gente aproveita. Vai escapando, Pereba. Pé de essa, pé de essa. Vai no primeiro pau, na trave e voltou. É gol. Se ele não pisasse, a gente fazia. Tá na rede. Cleberson Jenker. 2x0 pro Colorado. Vamos segurar ela no ataque e gastar o tempo. Olha o Pereba na malandragem. Nego vai derrubando ele de tudo quanto é jeito. Mas segue firme e forte. Até o nosso jogador atrapar, mano. Até o nosso companheiro de time. Até de brincadeira. E olha o presentação pra bater, pra fazer. Desvia na marcação. Perebinha atravessa a placa de publicidade. Acaba o jogo 2x0. 2x1, aliás. Não fizemos uma boa partida e ainda perdemos um pênalti. Nossa, velho. Olha só. Nota 4. Nota 4. É a pior nota que se pode ter até hoje que eu vi na minha vida no PES 2021. O bom que a gente venceu, né? Secando o peixe e empataram com o Cuiabá na Vila Belmiro 2x2. O Colorado assume a liderança pela primeira vez. E vamos que vamos. E o nosso maior rival, o Grêmio, tá na 16ª posição. A última posição fora da zona. Será que eles vão cair aqui no PES 2021? Fino do fogão tocando ao fundo. Estamos no estádio Newton Santos. Pra mais um jogão de campeonato brasileiro. Perebinha foi mal na última partida. Dentes redimir agora. Estamos muito próximos aí, mano. Das quartas de final da Libertadores. O sorteio sai hoje. E agora, mano. É o último jogo antes do fechamento da janela. Tem o Inter. Bola aí com o Pereba. Dominou. Marcação tava em cima. O cara deu um coice de calcanhar ali. Mas teve bom, mano. Ainda deu pro Inter. Vamos aparecer mais um pouco. Bola, pelo amor de Deus. Tá errando tudo, hein, time. Vamos fazer o giro pra atrapalhar. O cara vai duas vezes e marca, mano. O Pereba fazendo a falta. Segue o lance. Vamos lá pra dentro. Vai, Pereba. Vai, Pereba. Tenta achar espaço. Marcação. Tá, ele entorta. Ele vem, ele olha, ele bate. O cara tá marcando como se fosse o último jogo da vida dele. Perebinha do mesmo jeito. Pereba. Bom passe. Aparece ali a batida. E a defesa do goleiro do Fortaleza. Do Botafogo, aliás. Mais Inter. Aí o Perebinha pediu. Matou na caixa. Tentou o giro pra bater pro gol. O Loureiro defende. O chute foi no meio. Mais Inter. O time vai chegando com espaço. Bola levantada no Pereba. Prepara. Vai. O que que aconteceu, mano? O que que aconteceu nesse lance que o nosso personagem bugou e não correu na bola? Vamos, Inter. Vamos, time. Tá 0x0. A gente tem que sair pro jogo. Pereba. Nossa. Quase que a gente perde de bobeira. Ainda tá com o Colorado. Esticou ela na ponta. Vai, Perebinha. Vai pra lá. Vem pra cá. Olhou pra área. O cruzamento de cabeça. Defendeu o Loureiro. Vai de novo. Sobra pro Inter. Perebinha vem buscar o jogo. Tá tentando. Tá se esforçando. A bola não sai. A bola não chega. Ele vai pra cima. Ele bate. Ela vai pra fora. Vai acabar o jogo, mano. Tem que tocar rápido. Tem que mandar essa na... Nossa. Demorou. Demorou pra caramba. Juizão vai encerrar a partida. Não. Ele deu o esquenteio. Ele vai deixar a cobrança do esquenteio. Então vamos aparecer aqui mais curta. Vamos, mano. Na boa. Na boa. Pra ir pra cima, Pereba. Pra ir pra cima, Perebinha. Vamos lá. Oxa. Olha, olha, olha. Olha o cruzamento. Eu ia falar Oxa, velho. O que que é Oxa? Vim de papo. Botafogo 0. O Internacional também 0. Eu diria que a gente tropeçou, mano. Que o fogão ali só ficou na defesa. E a gente teve algumas chances de cabeça. Mas o time não aproveitou. Vamos secar o peixe. Santos Santos venceu o Furacão lá na Arena da Baixada. E eles voltaram à liderança do campeonato. E o Furacão, mano, é o 16º. O Grêmio respirou. É o 13º. A gente tá secando o nosso maior rival, é claro. Mas vamos lá, né, cara. Último dia da janela. E olha só o que temos. Nosso empresário aí negociou com o Newcastle no último dia da janela. Uma oferta do bilionário clube inglês, mano. Pra jogar aí pela primeira vez no futebol europeu. E a primeira oferta de um time europeu que a gente tá recebendo. Ao todo aí, mano, um contrato até 2026 com 27 milhões. Uma oferta não tão grande assim em comparação ao Inter, que tá oferecendo 25 milhões. Mas aí tá naquela, né, véi. Estamos às quartas de final. Hoje mesmo vai sair o nosso adversário. Então eu agradeço ao meu agente. Mas não vamos aceitar essa oferta da Premier League do bilionário clube inglês. Temos amistosos agora. Brasil 0, Argentina 1, cara. Seleção que fez feio na Copa do Mundo. Perebinha jogou demais, mas os caras não ajudaram. Tá, mano, fazendo papéis ruins aí nos amistosos. Mas agora goleou a Polônia ou venceu bem, né? 3 a 0. Partida rolando agora no Beira Rio contra o Atlético Goianiense. Vamos melhorar o nosso futebol nesse episódio. E fica na expectativa aí o nosso adversário das quartas, mano. Já tô sabendo, já chegou informações aí que é um adversário carrasco. É um jogaço, mano, dois jogaços. Já, já vocês vão saber quem é esse time. Tem bola cruzando a área do Atlético. O Perebinha pediu bola de calcanhar pra ele. É rede. Gol do Internacional. O Perebinha em fim marca nesse episódio. Bota lá dentro ele que tá com moral. Tem oferta de bilionário inglês, mas seguiu no Inter. O amor ao futebol brasileiro falou mais alto. O sonho de buscar uma Libertadores e um campeonato brasileiro. Falou bem mais alto aí pro nosso querido Perebinha. Que todo mundo quer saber o nome. E até hoje ainda não revelou esse nome. Vamos achar espaço. Vamos procurar os companheiros de... Ataque. Que bola do Pereba. Foi top. Cruzamento. Segundo pau. A marcação afasta. Mas que inversão a gente deu ali, hein, mano? Pro ponto à esquerda. Vem mais Inter. Perebinha vindo buscar mais o jogo. Já toca, já passa, pede à frente. Vamos lá, vamos lá pra rolar pra trás. Alguém pra finalizar. Eu toquei muito em cima do goleiro. Mais Inter. Perebinha buscando o jogo de novo. Dá o tapa ali pro meio. Tem inversão na direita. Tamo livre, tamo livre. Bateu. Pegou o goleiro. Bola rasteirinha. Casteirinha. De novo o Inter. Segue a pressão, segue as tentativas. Boa bola ali pra receber. Vai, mano. Voltou, voltou, voltou. Gol do Internacional. Perebinha. Eu, Tigrão. Mais uma vez ataca no Beira Rio. E marcar o segundo pro Colorado. Aproveitando a sobra do rebote do goleiro. Ele inicia a jogada. Ele passa. Bola no nosso 47. Defesaça do goleiro. Mas aí voltou no pé do pai, né, fi? Ficando mais uma vez o time do Santos. Empataram com o Red Bull Bragantino. Nunabi Abichedi. E voltamos à liderança. O Red Bull, que inclusive é o terceiro colocado aí no campeonato. E tá caindo nesse momento o Atlético Goianiense, que a gente colocou na zona agora. A Chapecoense, o Ceará e o Cruzeiro na lanterninha. Vamos lá, então, senhoras e senhores. Saiu o sorteio e tá aí, ó. Pra vocês verem logo abaixo. Vamos conferir. Sorteio da Libertadores da América. Tem grenal nas quartas de final. Se eu não me engano, há um tempo atrás, 2020, eu acho. Ou 2000, é, 2020. Teve um grenal, mas nas oitavas, se eu não me engano. Quem torce pro Grêmio ou pro Inter, ou tá ligado, comente aí embaixo. Tem Penharol e Corinthians, Cerro Porteio e San Lorenzo. O Ginásia La Plata versus Boca Juniors. Tem alguns times argentinos, hein, mano. Mas vamos lá que a gente é brazuca nessa parada. Aproveitando também pra conferir a artilharia da Libertadores. O Perebinho e o Gabigol estão pau a pau ali disputando o título, né. A chuteira aí de artilheiro. Eu só falo pra vocês. Dei vacilo, mano. Vacilei feio e não pedi pra jogar essa partida. Pra gente chegar 100% aí, né, no grenal. No primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Dei mole, mas vamos lá pro jogo. A gente não vai fazer corpo mole aqui. Vamos jogar o fino do fino e procurar levar o Inter à liderança. É claro, mano. Se manter, né, já que o Santos empateu com o Red Bull no último jogo. Ó, e já tem o primeiro ataque sozinho. Sozinho! Só manda ela pro gol! Espalmou o goleiro do Náutico. Aproveitando a malandragem de fingir de morto, mano. Ficando na zona de impedimento. Bem impedido. Mas aí, a hora que a bola passa, você fica atrás da linha dela. Não tem mais impedimento. É esse canteiro aí pro Timbu? Não. Pro Náutico, não, mano. É pro Inter. Vamos pedir essa bola aí, Pereba. Sobe alto, sobe alto. Vai de cabeça o jogador do Náutico. Tem mais Inter. Aí o Pereba pediu, hein. Na boa, na boa. Sozinho, mano. Sozinho! Só balança essa rede! Gol do Internacional! Perebinha, Perebinha! Eu, Tigrão! Mais uma vez! Ataca! Dessa vez é nos aflitos. Bola lançada. Passamos livre, mano. Olha o sistema defensivo do Náutico. Todo mundo correndo pra frente. O Perebinha correndo pro ataque. E vamos no segundo tempo, seguindo um ataque! Paulada de esquerda. Goleiro defende. Perebinha pede uma falta ali. Um pênalti, mano. Após o chute, a gente sofreu uma falta. Vamos ver se realmente foi. Ó, bate... Cara! O outro maluco veio de carrinho. Juizão poderia dar, hein. Poderia dar esse pênalti. Vamos ver, colega. Corre pra trás. Agora pede ela na frente. Vem disparando. Pra chegar livre. Bola tua, Perebinha! Muito forte. É nossa ainda. Busquilha no domínio. Perebinha encostando. Vamos pra dentro. Acha espaço. Bate em cima do Chiesa. Parece, meu time. Vamos lá. Bota essa bola na frente. Pede um calcanhar maroto. Na medida pra ele. Vai, Perebinha! Ui! Onde você foi? Vai chutar. Não chuta. Dá o toque. Recebe. Vai de novo. Sai daí, meu camisa 16. Caramba, velho. Opa! O Inter recupera. Perebinha dominando e distribuindo. Pediu devolução. Ficou pra nossa. O cara tá igual carrapato. Perebinha vai. Briga. Ganha. Mais uma. É raça pura. Vai de novo. Caraca, velho. Tudo embolado ali. Outra jogada do Inter. Perebinha sai da área. Pediu. Vamos de voleio. Furou, hein. Voleio aí não tá em ordem. Quase foi na lateral. Vamos lá, velho. Vamos lá. De primeira, Pereba. Isso. Isso. Passou. Recebeu. Limpou pro meio. Vai pra bater. Nossa. Sai daí. Mas que cara chato. Tá valendo tudo isso, mano. Tá valendo tudo isso. E a bola tá lá dentro. Eu achei que foi falta do Perebinha. Juizão não concordou comigo. Vamos ver realmente, ó. Saca só. Eu perdi a bola. Depois... Ah, eu fiz a falta, mano. Eu chutei o pé do cara e ele caiu. O Juizão não deu nada. Essa a gente tem que ver até no replay mais próximo. Saca. Olha só. Perebinha. Perdi a bola. Aí pode até pensar que foi falta em mim, mas não foi. Aí, olha só. Olha só. O Perebinha pisou no calcanhar do maluco, velho. Pisou no calcanhar dele. Ele saiu catando o cavaco. Seguiu o lance. A gente recuperou. Tocou. E deu no que deu, né? Bola lá dentro do gol do Náutico. O Peixe bateu o Bahia por 1x0 e segue apenas um ponto à distância. O Red Bull perdeu. A gente abriu, então, bons pontos aí do terceiro colocado. Nove no total. O campeonato tá assim, ó. O Grêmio vai jogar agora a Libertadores com o nosso time, mas eles estão muito ameaçados de cair pra segundona. Então, cinco pontos do Náutico, que foi o adversário que a gente venceu. Jogamos mais um pra zona do rebaixamento. Próximo episódio, teremos os dois jogos, mano. Os dois plenais nas quartas de final da Libertadores. E, com certeza, será histórico. Tamo juntasso e até a próxima.